Bom dia gente, hoje é domingo, vou mostrar aqui uma macineirinha que está medindo o guarda-roupa aqui. Primeiro de tudo, mostrar uma gambiarra que eu fiz aqui para pegar água, vai descendo a mangueira, até chegar na cisterna que é ali onde a macineirinha está. Aqui tem outra macineirinha aqui no braço, olha a cara do bacana. Pronto, agora vamos mostrar o serviço, olha lá ali, tem esse móvel aqui para dar um talento, uma agitada, aí tem outra parte aqui, o guarda-roupa, que a macineirinha está medindo ali. Que medida está aí Marcela, que medida é essa? Vai. Está no 198. 198 é? Pronto. Aqui, olha, esse, se pode se dizer que esse aqui é um guarda-roupa, né? O cidadão mandou, mandou que eu desse uma olhada nele, aí as gavetas estavam tudo caindo, os fundos das gavetas estavam tudo caindo, as corrediças tudo soltas, os parafusos caindo, eu dei uma agitada, mandou colocar uma prateleira no meio, que o negócio aqui é bem simples, entendeu? Não tem revestimento, não tem nada por dentro, é só natural. Aí ele mandou dar uma agitada aqui, pronto, as portas, quando eu vou terminar ainda aqui, eu vou dar uma mão de verniz, que está natural, né? Dar uma mão de verniz para ficar pronto. Ficar pronto, entre aspas, né? Que se fosse para ficar pronto, ia trabalhar um bocado ainda. Ainda tem outras gavetas por aqui, tem o guarda-roupa que eu mostrei a semana passada, ainda não comecei a reformar ele. Vou agradecendo aos dois comentários que teve, que eu pedi a opinião dos inscritos, aí sobre a cor, né? Que eu queria mudar a cor, mas resolvi não mudar, vou deixar da mesma cor, acho que vou arrumar uma tinta parecida com essa para pintar. Para pintar ele, para dar uma renovada, né? Pronto. Mas é isso. Sim, o nome dos dois inscritos que comentaram. Os dois tem canal no YouTube também. Agora, um é, um é, um é, o nome do cidadão é Osman Peixoto, que é do Ceará, não sei a cidade que ele mora, mas é do Ceará. E outra, é uma irmã minha, Diana Criative, EVA parece o nome do canal dela. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada, tenha a disposição. Olha a macinelinha de novo na área. Aí é relógio, viu? E o outro lá, ué? Ô bacana! Ê rapaz! Ê! Pronto! É isso, gente. Essa semana, eu trabalhei de pedreiro, aí só estou hoje aqui dando um talento nesse negócio aqui. Tá uma bagaceira que vocês nem imaginam. Vou para arrumar essa garagem, vai ser uns seis meses. Só nela, viu? Pronto! É isso. Agora eu vou parar, dar um tempo, almoçar e depois dar uma pistolada de verniz desse guarda-roupa. Para ver se amanhã eu entrego ao cliente. Pronto! Se quiserem se inscrever no meu canal, esteja à disposição e divulgar nas suas redes sociais. Me seguir no Instagram, César Alexandre é o meu endereço. E no mais é isso. Tenham todos um ótimo começo de semana e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!